O Walker chegou, mas não evita a saída, ela vai se mandando o São Paulo mais uma vez com o grafite. Botou na frente, hein? Segundo o grafite, partiu, tá na área, bateu! Gol! Grafite! São Paulo 1, Atlético 0, Dadá! A cada momento que o São Paulo permanece no ataque, é um momento de pressão e de sufoco. Olha o Danilo, ó, aberto o sistema defensivo, no pé esquerdo bateu, gol! Gol! Danilo! Que facilidade que teve o time do São Paulo mais uma vez! Grafite já partiu, hein? Grafite já partiu, bola pra ele, pintou! Gol! Grafite! É mais um do São Paulo aqui no Independência! Irmã, chegou de trás, bateu, bola é resteira! O Danilo toca, bota na frente pro Cicinho, olha o lançamento e aí não tem jeito! Gol! Do São Paulo aqui no Independência joga fácil! Joga fácil, joga bonito, envolve o time do Atlético e faz mais um! Fabri! Vai pra cima do Lugano, olha o lançamento, a condição é legal, pintou o gol! Não foi dessa vez, Fabão chega bem na marcação ali por baixo, olha o lance, tava adiantado, hein? Tava adiantado, posição irregular, o assistente mandou seguir, Dada! Cicinho tá na área, cadê a marcação? Cadê a marcação? Cicinho bateu o Danley, defendeu na primeira, Danley de cabeça! Sobrou pro Grafite e insistiu pra fora! Vai brigar pela posição com o Sampaio, olha o lançamento, o Emerson meteu a cabeça, Danilo pegou a sobra, tá na área, colocou o bolaço! Gol! E foi gol de craque, Danilo! Daqui a pouco, olha só o Danilo chegando ali, ajeita com o estilo Júnior, passou, vem a bomba, Danley, dá um tapa na bola! Pode partir o lançamento ali de pé esquerdo, passou, olha a chance do Alex, bateu, espetacular Rogério Ceni! Olha o lançamento, tocou na trave, não entra! Alex Mineiro soltou pro Rubens Cardoso, olha o lançamento, bola pra área, pintou o gol! Inacreditável não foi dessa vez!